Música Salve salve galerinha A Roosevelt Potter de novo Na área no jogo Monster Hunter World Iceborne É isso ai galerinha Trazendo aqui pra vocês aqui Mais uma de minhas builds E essa build aqui é de fuzil arco leve Né O Light Bull Gun É uma build aqui De upgrade galerinha Essa build aqui é de 3.0 Fuzil arco leve munição Perfurante É a build praticamente final Não irei mais mexer Nessa build Então é upgrade de 3.0 Fuzil arco munição Perfurante Fuzil arco leve galerinha Vou estar aqui falando da build Logo em seguida vamos estar encarando Algum monstro Mas antes disso lembrando a vocês Não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar a galerinha pra vir me conhecer O meu canal Se gostarem Se inscreverem Eu agradeço de coração E lembrando também A vocês que eu faço lives Lives Finais de semana Sexta e sábado A partir das 17 horas Galerinha Belezinha Bora agora conhecer aqui Né A build upgrade dela De munição perfurante De fuzil arco leve Bom galerinha Fuzil arco leve Que eu utilizo Para munição perfurante É profundezas de fatales Né Ele tá com essa skin aqui Bem bacana Eu achei bacana essa skin E botei no fuzil arco Profundezas de fatales Que a gente farma lá no Fatales galerinha Que é o último dragão aí Do jogo Monster Hunter Iceborne Último dragão né Que eles botaram aí Então a profundezas do fatales Galerinha Essa Esse LBG aqui top Fuzil arco top Leve Tô com um ataque De 411 Afinidade de 15% Desvio muito alto É Modo de personalização Dois supressores de recuo Um assistente de recarga E um ataque a distância A meia defesa De 969 Zero fogo Seis água Onze raio Menos dois gelo E menos 20 dragão Galerinha Melhorias que eu fiz aqui As minhas melhorias Foram Unicamente Ataque Eu botei Praticamente Ataque Faltou Fazer um negocinho ali Né Mas Eu deixei ali em branco Pode ser defesa Alguma coisinha assim Eu botei somente Ataque Galera Então eu investi bastante No ataque aqui É um amuleto Amuleto aqui De Reforço de ataque Nível 5 Manto temporal E manto de impacto São os que eu utilizo E o 7 É esse aqui Galerinha Eu estou utilizando Aqui Quatro partes Aqui Do Fatalis E uma parte Aqui Da Cuv Taroth Né A Taroth Beta Mais Então vamos lá Quatro partes Do Fatality Galerinha A gente tem aqui A lenda de Fatalis Que confere Fio na valha Tiro extra real Mais 100% de vida Vigor no início Após o desmaio O efeito não acumula Bem bacana Esse efeito Galerinha É bem bacana É um bom set Para ser utilizado Em munições Tanto Perfurante Pegajosa Entre Outras aí Bem bacana Bem bacana E aqui As perneiras Aqui Do Taroth Galerinha Beta Mais Então vamos lá Aqui no elmo O que eu tenho aqui no elmo Resistência Atordoamento Nível 3 E 3 engastes Ali níveis 4 Que já Já é muito bom Aqui no Peitoral Do Fatalis Temos aqui Beta Mais Né Temos aqui Exploração de fraqueza Nível 1 Tempo de esquiva Nível 1 E 3 engastes Ali também Níveis 4 Galerinha Aqui nas garras Aqui do Fatalis Temos aqui O Beta Mais Exploração de fraqueza Nível 1 Mais 3 engastes Níveis 4 Esse set É muito bom Muito bom Porque tem bastante Engastes Galerinha É da hora Vale a pena Né Ir lá no Fatalis E farmar Esse set Aqui É É suado Né O Fatalis Aí É um É um dragão Assim Bem Bem complicado Né Cansativo Ele é bem resistente Mas vale a pena E pra E aqui Pra fechar O set Aqui do Fatalis Aqui As partes Do Fatalis Eu tenho aqui Farpas de dragão Alpha Mais Que é do Fatalis Eu botei o Alpha Mais Pelo fato De ter o olho crítico Nível 3 Exploração de fraqueza Nível 1 Um engaste Nível 4 E dois engastes Níveis 3 Galerinha E as perneiras Aqui da Cuve Que já tem Um reforço crítico Nível 2 Um engaste Nível 4 E dois engastes Níveis 1 Então Tá aqui Né O As partes Aqui que eu utilizo Aqui nessa build O set Que eu utilizo Nessa build Bora Agora conhecer os adornos Bora lá Galerinha Bom Profitando do Fatalis Galerinha Ele já vem Com dois engastes Níveis 4 Isso é muito bom Muito bom Então eu botei Aqui no Fuzil arco Aqui 2 J Descarregamento Glutão No elmo Vitalidade potente Manutenção potente E manutenção E potente Também Galerinha Mais pelo potente Viu Eu botei potente Aqui nessa build No peitoral Vitalidade potente Olhos da mente Que eu acho bem interessante Deixar no Fuzil arco Né Pra munição Perfurante Né Pois ali Ele força o máximo De munições e flechas Reduz a distância Até o ponto máximo De munição e flechas Eu acho bem bacana Então eu botei aqui No peitoral Mas no peitoral Também eu botei Uma joia desafiante 4 Aqui nas garras Joia de ataque 4 Vitalidade crítica Descarregamento E amizade Galerinha Infelizmente É pelo fato Do descarregamento Eu não tenho outra Nessa Eu botaria Sei lá Glutão Descarregamento Né A minha descarregamento E glutão Acho que acabou ali Eu só tinha duas É Aqui Nas farpas Do dragão Alpha mais Né No cinturão Especialista E banhinha rápida É mais pela especialista Duas Joias Perfurantes Aqui Pra fechar Né E pra fechar Aqui na Nas perneiras Né Com o Vitoral Tibeta Mais Eu botei Uma joia especialista 4 Especialista E glutão Galerinha E no manto É tiro certo Desafiante Né Que eu botei Então estão aqui Os adornos Que eu utilizo Nessa build As joias Vamos agora Para as habilidades Meu reforço de ataque Ele ficou No máximo Galerinha Temos ali Reforço de ataque No máximo O olho crítico Também Né Joia especialista Aqui Tá no máximo É Poder máximo Né Infelizmente Eu não pude deixar Ele no máximo Faltou ali Umazinha só Mas Ele tá ali Ativado Aumento Afinidade Em 40% Já tá bem bacana Já tá bem bacana Resistência Todoamento Tá no máximo Reforço de vida Também Mais munição Alimento Também Reforço crítico Também Exploração De fraqueza Também Ficou no máximo É Disparos Perfurantes Também Glutão Ficou no máximo Agitador Botei nível 2 Né Com o manto Da nível 4 Perência de ferramenta Nível 2 Né Que mais Tempo de esquiva 1 Bainha rápida 1 Alcance amplo 1 Vale escolhidamente 1 E a força munição Especial Galerinha Tá ali Né Nível 2 Aqui Utilizando o manto Temporal Bom galerinha Essa aqui É a minha build Aqui 3.0 Né Build final Pra munição Perfurante E agora Vamos lá Encarar algum monstro Aí galerinha Pra vocês verem Belezinha Bora E vem comigo Galerinha Chegamos aqui O monstro da vez É o Bambaro Tá localizado Na nossa frente Né É Além Galerinha Além do fuzil Arco Utilizar munição Perfurante 2 Que é o nosso Foco Munição Perfurante 2 Né Deixa eu chamar ele Pra cá Ele também Utiliza Munição Paralisante 2 Munição Venenosa 2 Munição Sonífera 2 Exaustiva Também Galerinha Então é um fuzil Arco aí Bem bacana Bem versático Bastante Munição A ser utilizado Galera É bem bacana Esse fuzil Arco Viu Então vamos lá Munição Perfurante 2 Pelo fato De ser Rápido Fire Isso é Muito bom Dá um dano Bem bacana Aqui Vamos lá Bem legal Vamos usar munição Agora Paralisante Já paralisou Venenosa Já envenenou Agora a gente Continua Com a munição Perfurante 2 Chegou aqui Um intrometido Mas vai embora Né Só deixou Uma alçada A minha afinidade Galerinha É 55% Viu De afinidade Eu acho que Eu não cheguei a falar isso 55% De afinidade Então temos aí 55% De afinidade Bem bacana Né Vamos lá Vamos castigando Bom Quebrou Alguma coisa Deu Do Vambaro Eu acho Que eu vou tirar O Radoban Da área Para não Atrapalhar A minha jogada Que ele está Toda hora Berrando Agora complicou Agora complicou E eu fiquei Preso No canto Espera aí Deixa eu ver O que eu vou fazer Radoban já foi Vou ter que expulsar Deixa eu ver Se o Ah Desceu Então eu vou descer Também Galerinha Bora Deixa o Tigrex Lá Se ele vier Eu expulso Bom Está com bom Ataque Galerinha Como vocês podem Estar vendo aí Tem um ataque Bem bacana Né Está com bom Ataque Além da munição Esperfurante Como eu já tinha Dito Utiliza munição Aí Paralisante Utiliza munição Venenosa Né Então é um Fuzil arco Bem bacana Aí Para se pegar Galerinha Para quem gosta De utilizar Fuzil arco Leve Aconselho Está dando Um bom dano Nossa Vamos tomar Um negocinho Aqui Uh Peguei Status Aqui De Oh Cadê Nulafruta Pronto Felizmente Vale o putrefato Tem disso Ah não Tigrex De novo Tigrex Tá aqui De novo Ah não Tá lá em cima Fica aí Tigrex Vem não Tchau 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 Deixa eu sair daqui. Estou preso no canto. Bom, está dando dano bem bacana, galera. Está derrubando bastante aqui o bambaro. Eu só não posso esquecer que é captura, galera. Eu não posso matar ele, não. Senão vai dar. Bom, já está no ruim. Eu vou tentar usar aqui a sonífera. Porque aí... Pronto. Sedativa. E agora eu ponho a armadilha. Para fechar, galerinha. Olha que beleza. Está aí a buildzinha. Munição perfurante de fuzil arco leve. 3.0. Update final. Com bom dano aí. Com uma boa resistência. Bem bacaninha, galerinha. Valeu, galerinha. Então é isso aí. Até a próxima build. E fui!